O Oposto de Acordado Olha lá meu carrinho, ele quase sumiu O Oposto de Cheio é vazio, pode ver Uma bola vazia, nós podemos encher O Oposto de Limpo é sujo, pois é Eu pisei numa poça e sujei o meu pé O Oposto de Seco é molhado, olha lá Deixa um tempo no sol, que já já vai secar Opostos, é muito bom saber Brincando a gente pode aprender Opostos, é muito bom saber Brincando a gente pode aprender O Oposto de frente é atrás, veja só Você pode sentar onde achar melhor O Oposto de dentro é fora, olha aí Vou pegar meu brinquedo e vou me divertir O Oposto de Quente é frio Ai que frio! Nada melhor que um casaco macio O Oposto de novo é velho rapaz Minha bicicleta já não anda mais Opostos, é muito bom saber Brincando a gente pode aprender O Oposto de é muito bom saber Brincando a gente pode aprender Vamos repetir? Grande Pequeno Cheio Vazio Limpo Sujo Seco Molhado Frente Atrás Dentro Fora Quente Frio Novo Velho É isso aí! Opostos É muito bom saber Brincando a gente pode aprender Opostos É muito bom saber Brincando a gente pode aprender Viu? Brincando a gente pode aprender 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 Brincando a gente pode aprender